Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus! Último programa do mês, hora de uma das edições mais aguardadas do Laboratório Digital. Levamos para a bancada de testes os smartphones top de linha à venda no Brasil. São super aparelhos que contam com recursos mais poderosos e as melhores soluções. Mas apenas um vai levar o troféu de melhor escolha. No final da edição você conhece o vencedor. Está mais que provado. Brasileiros adoram redes sociais. Somos o país que mais acessa esse tipo de site ou aplicativo. Daqui a pouco você vai entender como a nova forma de interação ganhou a preferência dos brasileiros. Os no-brakes podem ter utilidades ainda maiores do que simplesmente evitar que você perca um arquivo apenas porque faltou luz. Mas escolher um aparelho desses não é coisa simples. Justamente por isso, resolvemos preparar um guia com dicas super bacanas para ajudar você na sua compra. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Futebol, carnaval e redes sociais. O Brasil incorporou mais uma atividade ao dia a dia. Passear pelos espaços cibernéticos e compartilhados das redes. Somos um dos campeões de uso desse tipo de site ou aplicativo. Agora você vai ver como isso já está alterando o comportamento e o cotidiano dos brasileiros. O Brasil é o país que mais está conectado nas redes sociais em toda a América Latina. Se considerarmos todos os 209,3 milhões de brasileiros, seria como se cada um passasse pelo menos 4 horas apenas em redes sociais todos os meses. Parece ficção, mas não é. Você quer ver? É só pensar quanto tempo você fica nas redes por dia. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Olha, bastante tempo. Bastante tempo. No dia? Uma hora mais ou menos. Ah, umas três horas. Espalhadas, né? Nas sequenciais. Pelo menos oito horas por dia. Sinceramente, no mínimo umas cinco horas. Uma vez eu baixei um aplicativo para ver quantas horas mais ou menos eu ficava. Já bateu dez. Segundo a última pesquisa da Comscore, divulgada no mês de julho, cerca de 88% da população brasileira acessa as redes sociais. Superamos as taxas da Argentina, que bate os 83%, e do México, de aproximadamente 80%. Ficamos tanto tempo nelas que já é difícil separar a vida real da virtual. O problema é que nós, às vezes, não sabemos separar as coisas. Então, às vezes, um aplicativo que é de uso pessoal vira de uso profissional. Aqueles famosos grupos de trabalho. Nós não temos mais limites com relação à hora, a tempo. Então, antes era tudo no horário comercial, das oito até as dezessete, dezoito horas. Hoje, não. Tem gente que envia mensagens para seus colegas de trabalho, ou, às vezes, até amigos, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Então, a gente perdeu um pouco do senso de limite com as mídias sociais. Quais redes vocês usam? WhatsApp, Facebook e Instagram. Eu sou mais Instagram e WhatsApp? Instagram, Facebook e WhatsApp. Quando a gente não está junto, quando eu estou perto dela, daí eu... bem pouco. Na verdade, eu uso muito o WhatsApp, uso o Facebook e uso e-mail sempre. Tenho o Pinterest também, eu estou muito no Pinterest ultimamente. Instagram, Facebook um pouco, YouTube principalmente. Realmente, são muitas opções de redes sociais disponíveis para nós, usuários. E, pelo jeito, queremos estar em todas, né? A rede que faz mais sucesso por aqui, levando em conta o acesso por aplicativo e browser, é o WhatsApp, que alcança 85% entre os usuários de aplicativos de mensagens. Por ser multiplataforma, conseguimos fazer um pouco de tudo em cada uma delas. No início, cada mídia social tinha uma função. Então, tinha um aplicativo só para foto, tinha um aplicativo só para vídeo, né? Uma plataforma social só para vídeo, uma plataforma social só para texto. Hoje em dia, elas se misturam muito, né? Dá para você fazer textão, mesmo numa plataforma que, inicialmente, era apenas para foto. Agora, a gente dá para fazer vídeo de até cinco minutos. Então, as plataformas, elas foram se moldando para que a gente ficasse cada vez mais tempo lá dentro e não procurasse por informação fora desses ambientes. É por isso que a gente fala, inclusive, que a gente vê em bolhas informacionais. Surpreendentemente, a faixa etária mais conectada é formada por adultos com mais de 45 anos, com 27%. Na sequência, aparecem as pessoas de 25 a 34, com 25%. Já a região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro nas primeiras posições, concentra metade do consumo das redes sociais de todo o país. Os celulares são os queridinhos na hora de se conectar. São mais de 68 milhões de brasileiros que usam exclusivamente seus smartphones para navegar nas redes sociais. E se esquecer ele em casa... E se esquece seu celular em casa, o que faz? Volta na hora, né? Volta e pega. Ansiosa, eu fico, tipo, parece que está fazendo alguma coisa, ou parte de mim. Ah, eu não tenho problema, assim, não, mas eu nunca esqueço, sabia? É, está cada vez mais difícil ficar offline. Muitas pessoas já estão dependentes das redes sociais. E o costume diário de olhar uma foto, curtir um post e mandar um zap, pode virar um vício bem complicado. Todos os aplicativos, os jogos, eles são feitos para que você fique conectado. Então, você entra com as suas mídias sociais, então você já deixa dados ali, histórico de relacionamento, tempo de relacionamento. Então, está tudo muito conectado. A gente não se desconecta mais. Hoje, já existem aplicativos e ferramentas dos próprios celulares que calculam quanto tempo você fica conectado e que medem quais redes são mais acessadas por você. Existem até aplicativos que te ajudam a ficar um tempinho longe do celular. Por exemplo, o aplicativo Mental, que consegue medir o tempo que você gasta usando o celular e quanto desse tempo vai para cada aplicativo ou função. Ele ainda faz estatísticas para informar se você está exagerando na tecnologia e também mede o seu progresso. Disponível para Android e iOS, outro app é o Forest, que você precisa plantar uma árvore virtual, mas para ela crescer, é necessário que você fique sem usar o celular por 30 minutos. Se você não se controlar e entrar para checar as redes sociais ou dar aquela jogadinha, a plantinha acaba murchando e você perde o desafio. A lista completa de aplicativos para controlar a frequência do uso das redes sociais e do seu celular, você confere no olhardigital.com.br No próximo bloco, você confere nosso guia para a compra de um NoBreak. Ele pode ser mais útil do que você imagina, mas é preciso escolher certo para aproveitar todos os benefícios. E ainda hoje, tem os testes do laboratório digital. Pusemos a prova os smartphones top de linha que estão à venda no Brasil. Veja quem é o melhor. Um NoBreak pode evitar bons prejuízos. Muitas vezes, quando falta luz, você pode perder mais do que o trabalho que estava no meio. Os seus aparelhos também podem sofrer danos sérios. Mas escolher um NoBreak não é tão simples assim. Por isso, preparamos um guia com orientações super práticas para você decidir pelo seu. O nome já diz tudo. NoBreak. Sem interrupção, numa tradução livre. Como esse já é um velho conhecido de muita gente, pode ser que você imagine que eles são todos muito parecidos e que, no máximo, você precisa prestar atenção na tensão, 110 ou 220 volts, e na capacidade. Certo? É, prestar atenção nesses dois itens é fundamental, claro. Mas eles contam apenas uma pequena parte da história. Para começar a desenrolar os fios de toda essa história, vamos dar uma olhada na capacidade. Esse talvez seja o primeiro aspecto a ser levado em conta. E aí, não tem jeito. Você vai mesmo ter que fazer contas. Pegue os aparelhos que você pretende conectar ao NoBreak e some a potência de todos eles. Esse número está geralmente impresso no corpo dos dispositivos ou em alguma etiqueta colada a eles e aparece, em geral, em watts. Com a soma em mãos, é hora de dar uma olhada no modelo de NoBreak e procurar uma informação, o fator de potência. Em geral, esse fator varia entre 0,6 e 1 e, normalmente, você encontra essa informação na ficha técnica do NoBreak. Quanto mais próximo de 1, mais eficiente é o NoBreak. Voltando ao nosso cálculo, divida a soma da potência dos seus aparelhos por esse valor e você terá a capacidade mínima do NoBreak que você deve comprar. Aqui tem uma boa dica. A maior parte dos sites dos fabricantes de NoBreak já oferece uma calculadora que faz as contas para você. Mas é bom entender a lógica da história, né? Você soma, vamos supor que deu 500 watts. Então, você não pode comprar um NoBreak de 500 watts, porque o NoBreak já é para 500 watts máximo e você vai colocar 500 watts. Então, você pensa em uma folga de pelo menos o dobro. Então, 500 watts, então eu vou comprar um NoBreak de 1000 para deixar essa folga, né? Então, pensando nisso, somar as potências para poder dimensionar o NoBreak. Quanto maior a potência do NoBreak, mais tempo os seus dispositivos poderão ficar ligados quando a luz acaba. Qual o tempo ideal? Bom, isso depende. Imagine que o melhor cenário seja aquele em que haja tempo hábil para desligar seus aparelhos com segurança. O problema é que quanto mais autonomia você precisa, mais caro fica o NoBreak. Os NoBreak já vêm com baterias e, dependendo do modelo, dá para acoplar baterias extras para aumentar a autonomia. Só tem um detalhe importante aqui. Do mesmo jeito em que a bateria do seu carro dura, em média 2 a 3 anos, o mesmo acontece com as baterias do seu NoBreak. Então, não tem outra solução. A cada ciclo de 2 a 3 anos, ou você substitui as baterias ou compra um NoBreak novo. Se você quer várias horas, então você olha, o NoBreak tem saída para a bateria externa? Ele tem um conector para eu ligar uma bateria externa? Se ele tiver esse conector, eu consigo colocar uma, duas ou várias baterias. E vê também qual é a capacidade da bateria que eu posso ligar ao NoBreak. Pode ser uma de 45 amperes hora, 60, 80. Então, muitos fabricantes, eles falam, ó, meu NoBreak aceita até tanto de bateria, não coloque mais. Então, vê isso. Se você precisa de muito tempo, procurar um NoBreak que permita baterias grandes. Se não, uma bateria de 45 amperes hora já vai dar uma autonomia muito boa para o uso doméstico, vamos dizer assim. Agora chegamos a um dos itens menos conhecidos em relação aos NoBreaks. Eles se dividem em senoidais, semi-senoidais ou de dupla conversão. Apesar dos nomes estranhos, essa classificação é super simples e você precisa saber dela antes de comprar. O primeiro tipo é o senoidal. Sem entrar em detalhes técnicos, basta saber que esse tipo de NoBreak fornece energia de modo similar a uma tomada convencional. Ele é indicado, por exemplo, para computadores que demandam mais energia, como as máquinas da galera gamer ou os servidores. O segundo tipo é o semi-senoidal. Esse tipo de NoBreak é indicado para aparelhos mais simples, como modems, roteadores, televisores, eletrodomésticos em geral e computadores mais comuns, como desktops. Por último, temos os NoBreaks de dupla conversão, que muita gente chama de NoBreaks online. Esses são aparelhos mais sofisticados, indicados para missões mais críticas, como em servidores de altíssimo desempenho e até para aparelhos hospitalares, como máquinas de tomografia, que não podem ter sua operação afetada por interferências na rede elétrica, por menores que sejam. Aliás, todos os NoBreaks também fazem, às vezes, de estabilizador da energia que chega aos aparelhos. Ou seja, além da questão da autonomia, eles também servem para diminuir a variação da rede elétrica que chegaria aos seus aparelhos. No Brasil, que tem redes super instáveis, esse pode ser um fator importante na longevidade dos dispositivos. Para finalizar, tem a questão do bolso, claro. Aqui, a boa notícia é que tem NoBreak para todas as carteiras. Os preços começam a partir de R$ 250,00 e, como a gente já avisou, crescem junto com a potência do aparelho e também com o fator de potência. Pode não parecer, mas um NoBreak é um aparelho recheado de um monte de variáveis técnicas. Mas você não precisa ser um engenheiro para escolher certo. Se você seguir essas rápidas orientações, fique tranquilo, compre sem susto, mesmo que a rede elétrica da sua casa viva pregando peças. Depois do intervalo, tem um dos comparativos mais aguardados do ano. Smartphones top de linha 2019. Todos eles são poderosos e sedutores. Os preços, é claro, não são dos mais camaradas, mas a oferta de qualidade e de recursos também é grande. Mas no nosso laboratório, apenas um pode sair vencedor. E você conhece o campeão em instantes. O Olhar Digital Plus volta já. Este é o Chico. Ele vive tendo ideias para atrair mais clientes para sua barbearia. Serve aquele cafezinho especial e até mesa de sinuca ele já colocou. É ideia, não falta. O que falta é cliente. Ô Chico, sua ideia merece um site. Com a HostGator, você tem o melhor suporte para fazer barba, cabelo e bigode na internet. HostGator. Seu site sempre no ar. Smartphones top de linha 2019. Essa é uma das edições do Laboratório Digital mais aguardadas. É sempre difícil escolher um vencedor entre aparelhos tão poderosos. Mas apenas um pode sair com o primeiro lugar. Antes de comprar, confira as nossas análises. Na nossa bancada estão o Samsung Galaxy S10 Plus, o Huawei P30 Pro e o LG G8S. O Galaxy S10 Plus é o mais fino dos três aparelhos, com apenas 7,8 milímetros de espessura. Sendo também o mais leve, com 175 gramas. Na outra ponta, o mais espesso e pesado é o Huawei P30 Pro, que tem 8,4 milímetros de espessura e pesa 192 gramas. Já no meio termo, o LG G8S tem 8 milímetros de espessura e pesa 181 gramas. O Galaxy S10 Plus, assim como o Huawei P30 Pro, possui um visual bem moderno com cores em seu corpo que se aproveitam do reflexo da luz ambiente. A diferença entre eles acaba sendo mais visível nos tamanhos e também na posição das câmeras. O LG G8S Think aposta em um visual mais tradicional, que conta com cores sólidas e um leitor de digitais na parte traseira. Já as suas câmeras seguem o mesmo esquema do Galaxy S10 Plus, mas são um pouco menos saltadas do que nos outros aparelhos. Na nossa opinião, o destaque no quesito design fica para o Galaxy S10. Além das cores do aparelho chamarem bastante a atenção, o telefone ainda é mais leve e o seu acabamento nas bordas facilita a sua utilização, mesmo quando ele é segurado com apenas uma mão. Para comparar a tela dos aparelhos, existem um monte de aspectos técnicos a serem levados em consideração, como resolução e o tipo de display utilizado. Mas o mais importante é saber como esses aparelhos se saem no dia a dia, na prática. Assim, para testar a tela deles, nós decidimos rodar um mesmo vídeo nos três aparelhos, tudo ao mesmo tempo e lado a lado, para saber quem leva a melhor. Mesmo sem apresentar uma imagem ruim, a Samsung ficou com o terceiro lugar. A tela do Galaxy S10 Plus traz um nível de brilho bem alto, mas acaba pecando no contraste. O resultado pode até ser bom para o uso em aplicativos, mas graças a essa combinação, o conjunto de cores para alguns elementos em vídeos e imagens acaba bem saturado. Ou seja, as suas cores não são tão vivas e ficam meio lavadas. Em uma situação um pouco melhor, o Huawei P30 Pro alcança um equilíbrio maior entre o brilho e o contraste, fazendo com que as suas cores sejam mais realistas. Mas o seu tom de preto acaba sendo bem forte, o que deixa a sua tela mais escura com certa facilidade. Já o primeiro lugar acabou ficando com o LG G8S Think, mesmo tendo uma resolução ligeiramente menor do que os seus concorrentes. Além de oferecer um equilíbrio de cores parecido com o que é visto no aparelho da Huawei, a LG conseguiu trabalhar melhor os tons de preto. O Galaxy S10 traz 8 GB de memória RAM e conta com o seu próprio processador Octa-Core, o Cairo 485. Já o smartphone da Huawei também traz um processador exclusivo, o Octa-Core Kirin 980, com 8 GB de memória RAM. A LG conta com o processador Qualcomm Snapdragon 855, mas tem apenas 6 GB de memória RAM. Mesmo possuindo configurações parecidas, o que importa é o desempenho real dos aparelhos, saber o quão rápidos eles conseguem ser para um dia comum. Assim, a primeira bateria de testes deles foi abrindo aplicativos ao mesmo tempo para saber quem era o mais rápido. O ranking ficou com o LG G8S em primeiro, Huawei P30 Pro em segundo por pouco e o Galaxy S10 Plus com a última posição. Já a segunda prova para a parte de desempenho fica para quem gosta de números e aspectos técnicos. Nós testamos os smartphones em quatro aplicativos de benchmark para saber a capacidade de sua CPU, memória RAM, desempenho gráfico e até a sua eficiência em relação ao consumo de energia. A disputa ficou bem acirrada, com placares variando a favor do Galaxy S10 Plus e do LG G8S, principalmente nos quesitos de multiprocessamento e de capacidade gráfica. Já quem acabou bem abaixo em todos os quesitos de benchmark foi o Huawei P30 Pro. Com esses resultados, dá para dizer que os benchmarks nem sempre demonstram o que é sentido ao usar o aparelho de verdade. Então, para o desempenho, o nosso ranking é LG G8S em primeiro lugar, Huawei P30 Pro em segundo e Galaxy S10 Plus em terceiro. Antes de falar das câmeras, fica sempre aquele aviso. Não é apenas o número de megapixels que importa, é preciso também verificar a abertura das lentes para saber como elas se saem em diferentes condições de luz. Claro, além de outros aspectos técnicos. O Galaxy S10 tem três lentes traseiras, sendo uma wide de 12 megapixels com abertura variável f1.5 até f2.4. A segunda, teleobjetiva, de 12 megapixels e abertura f2.4. E a terceira, ultra-wide, de 16 megapixels com abertura f2.2. Já o Huawei P30 Pro conta com três lentes traseiras, sendo a primeira wide 40 megapixels com abertura f1.6. A segunda, teleobjetiva, de 8 megapixels e abertura f3.4. E a última, de 20 megapixels, com abertura f2.2. Além de um sensor time of flight para detecção de informações de profundidade. Já o LG G8S também conta com três câmeras traseiras, sendo a primeira, de 12 megapixels com abertura f1.8. A segunda, teleobjetiva, de 12 megapixels e abertura f2.6. E a terceira, ultra-wide, com 13 megapixels e abertura f2.4. Contando também com o sensor time of flight. Aqui, mesmo ao ter lentes com especificações superiores, o Huawei P30 Pro ficou apenas com o terceiro lugar. Isso acontece por causa de seu processamento, que acaba distorcendo alguns elementos das imagens para deixá-los mais perfeitos, tendo um resultado distante do que é visto de verdade. No segundo lugar, ficou o LG G8S, que, apesar de usar a mesma técnica da Huawei, ainda consegue apresentar cores melhores. Já a medalha de ouro fica mesmo com o Galaxy S10 Plus, que, apesar de saturar algumas cores, é o que mais consegue representar os detalhes vistos por sua lente. O resultado visto para as câmeras traseiras do aparelho se repetiu para as selfies. Para a parte de armazenamento, todos os três aparelhos oferecem 128 GB de espaço. Assim como a maioria dos aparelhos com Android, todos eles contam com opções para expandir o espaço de seu armazenamento. Mas fica um aviso importante. Enquanto o Galaxy S10 Plus e o LG G8S possuem a entrada tradicional para cartões microSD, o Huawei P30 Pro utiliza um cartão proprietário, que não é encontrado com tanta facilidade. Não é sempre que os números de miliamperes hora ditam a duração de uma bateria. Mas aqui, este foi o resultado. O Huawei P30 Pro tem uma bateria ligeiramente maior do que o Galaxy S10 Plus, podendo ser utilizado por mais de 24 horas sem depender de uma recarga. Já o Galaxy S10 Plus tem a segunda maior bateria, mas que aguenta apenas um dia, chegando ao final dele com aproximadamente 10% de carga. Já o LG G8S é o aparelho que tem a menor bateria entre os três, mas graças ao sistema bem otimizado, ele também consegue passar um dia inteiro fora da tomada. O Galaxy S10 Plus, na versão de 128 GB, é o mais caro. Junto ao Huawei P30 Pro, eles são os aparelhos mais caros no Brasil, chegando a custar R$ 5.500. Já o LG G8S acaba de chegar às lojas, mas é mais barato, tendo o preço sugerido de R$ 4.300. Em terceiro lugar, ficou o aparelho da Huawei P30 Pro, que apesar de impressionar no desempenho de aplicativos, às vezes falha em jogos. Entretanto, entre os concorrentes, nenhum chegou perto da sua autonomia de bateria. O segundo lugar ficou para o Galaxy S10 Plus, que traz um design bem bonito, mas peca no desempenho. Mas se o seu interesse é fotos, esse aí é o cara certo para você, hein? Já o primeiro lugar fica para o LG G8S, que demonstrou ser o aparelho mais balanceado de todos. Ele tem uma ótima câmera para fotos, e o seu desempenho para programas e jogos é bem acima da média. Isso sem contar o preço. É o mais barato de todos. E aí, o que você achou do resultado final, hein? Você concorda com ele? Alguma sugestão para nós aqui? Bom, deixe seus comentários, tá legal? Valeu! Mantenha-se em dia com o mundo da tecnologia. O Olhar Digital é sua principal plataforma de informação sobre a era digital. De segunda a sexta-feira, você confere as principais notícias do dia no nosso boletim Olhar Digital News. Sempre ao vivo às 7h30 da noite. Aproveite também para passar a receber as nossas newsletters. O cadastro é super rápido e você fica por dentro de tudo o que rola no mundo da tecnologia. Todo dia, no seu e-mail. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Música